Olá, segundo ano! Como estão? E aí, vamos lá para mais um dia de muita aprendizagem. A aula de hoje está muito especial. Vamos ver? Hoje nós vamos ver um pouquinho, falar um pouquinho sobre a nossa saúde, certo? A saúde dos seres humanos e nós vamos falar um pouquinho dos nossos sentidos, certo? Vamos lá? Olha lá, vamos começar analisando essa primeira imagem. O que é que temos aí nessa primeira imagem? O que é que vocês conseguem ver aí nessa primeira imagem? É um picolé, não é verdade? Então, o que é que eu quero perguntar para vocês? O picolé, ele é gelado ou ele é quente? Em cinco segundos aí para o segundo ano me responder, né? Qual é a característica principal aí do picolé? Ele é gelado ou ele é quente? E aí? Muito bem, segundo ano, picolé é um doce, né? Que é gelado. É a característica principal dele é ser gelado, certo? Existem, né? Outros tipos de doces que têm outras características, não só de doces, até mesmo de objetos, não é verdade? Por exemplo, se eu tomar uma sopa, a sopa já não vai ser gelada, a sopa é quente, certo? Se eu pegar numa esponja, por exemplo, numa lã de aço, né? Que a gente chama de bombril, nós vamos ver que o bombril, ele é bem áspero, né? Ele até meio que machuca um pouco ali a mão, ele é áspero. Então, já existem outros objetos que são mais lisinhos, que não são ásperos. Por exemplo, o celular. O celular é um objeto que já é mais lisinho, se você passar a mão ali, não machuca, certo? E como é que nós conseguimos perceber, né? Que o picolé é gelado, que a sopa é quente, que o bombril é áspero, pode machucar, né? Depender da forma como a gente usa, pode me machucar, né? Que o celular é lisinho, já não machuca a mão. Como é que nós podemos perceber? É através de um dos nossos cinco sentidos, que é o chamado tato, certo? Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre o tato mais pra frente. Vamos continuar aqui com nossa brincadeira? Olha lá. Segundo ano, agora, outra imagem forte que eu sei que vocês gostam. Olha lá, o nosso famoso brigadeiro, não é verdade? O brigadeiro, olha lá, ele é doce ou ele é amargo? Hum? Três segundos aí pro segundo ano me responder. Vamos lá? Muito bem, olha lá, o brigadeiro é doce, não é verdade? Existem também, né, outros alimentos que são amargos. Principalmente também, a gente tem não só o alimento remédio, né? Porque muitas vezes tem criança que não gosta de tomar remédio, porque existem muitos remédios que são bem amargos. O proe, como é que a gente consegue sentir essa diferença, né? Entre o doce e o amargo? Existe também o salgado, não é verdade? Por exemplo, se ao invés do brigadeiro a gente comesse ali um cachorro quente, o cachorro quente é salgado, não é doce, não é verdade? É um outro sentido que nós temos, né, no nosso corpo, que é chamado de paladar, certo? Vamos falar mais um pouquinho do paladar também, mais pra frente. Por enquanto, ó, vamos continuando. Agora aqui, ó, o que é que temos ali na imagem? Um perfume. Pessoal, o perfume, ele é cheiroso ou ele tem um cheiro desagradável? Geralmente os perfumes, eles são bem cheirosos, na verdade. Claro que cada um tem suas preferências, mas geralmente os perfumes, eles são bem agradáveis. Diferente, por exemplo, do lixo. Se nós passarmos em um lugar onde tem muito lixo, esse cheiro vai ser agradável? Esse cheiro não vai ser agradável como o cheiro do perfume, não é verdade? Então, como é que nós conseguimos sentir essa diferença se o cheiro está agradável ou se o cheiro está desagradável, né? Como é que eu sei que é o cheiro do perfume ou que é o cheiro que não é agradável, o cheiro do lixo? Vai ser através de um outro sentido, que é o nosso olfato, não é verdade? Olha lá, o que é que essa moça está fazendo ali na imagem? Na imagem, a moça está ouvindo música, né? Ela está ouvindo alguma coisa ali no fone. E pela expressão dela, será que o que ela está ouvindo ali, será que foi agradável? Será que ela gostou disso aí que ela ouviu? O que é que vocês acham? Porque me parece que ela gostou, ela está bem feliz ali na imagem, né? Pessoal, por que é que é possível que essa moça escute essa música, ela está ouvindo essa música por conta de um outro sentido que nós temos, que é a audição, certo? E aqui nós temos a imagem, olha lá, é uma família, né? Reunida, ela está assistindo televisão, ela está passando um futebol, né? Na verdade, e aí eles também estão bem animados ali, né? Na imagem, nós conseguimos ver que eles estão bem animados, o time deles deve estar ganhando, né? E aí, é um outro sentido, né? Por que é que tanto nós estamos conseguindo ver essa imagem, como as pessoas ali da imagem estão conseguindo assistir televisão? É um outro sentido que nós temos no nosso corpo, que é chamado de visão, certo? Vamos ver agora os nossos sentidos. Pró, o que são sentidos? Os sentidos são recursos que nós temos no nosso corpo para que a gente consiga perceber, né? Ter interação com o ambiente que nós estamos. Então, os sentidos servem para isso. Nós vamos usar os sentidos para interagir com o ambiente onde nós estamos, certo? Então, olha lá, a audição, certo? Que é o recurso, o sentido que nós usamos para ouvir as coisas, tá bom? Então, temos ali, ó, a visão, a visão, que é o sentido que nós usamos para ver as coisas, enxergar as coisas. O tato, que nós usamos para sentir, né? As coisas. O olfato, que é para cheirar, e o paladar, que é para sentir o sabor, certo? Certo? Através da audição, que é o ouvir, é que nós vamos conseguir perceber se é um barulho, né? Muito alto, muito baixo. Muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos na escola, e aí a pró pergunta assim, Fulano, quem fez a atividade de hoje? Vamos fazer a correção. E aí pede, né? Fulano, lê aí, o que foi que você colocou na primeira questão? E aí que a criança começa a falar, e a pró fala um pouquinho mais alto, que eu não estou te ouvindo, eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Então, nesse caso aí, o que foi que a pró, qual foi o sentido que a pró utilizou aí, para tentar entender o que essa criança estava falando, foi a audição. Então, a audição serve justamente, né? Para a gente fazer essa leitura dos sons, dos barulhos, que pode ser qualquer som. Pode ser o som de uma conversa, pode ser o som de uma música, pode ser o som do choro de um bebê, pode ser o som de uma festa, enfim. Então, a audição sempre vai servir para a gente fazer essa interação de perceber os sons, certo? A visão que vai servir para nos auxiliar a ver, a enxergar as coisas. E aí, através da visão, é que nós enxergamos, vemos as diferenças. Por exemplo, eu estou vendo aqui que esse menininho da imagem, ele está com a camisa vermelha, que tem uma listrinha amarela aqui, né? Passando do ombro até a manga. Mas eu só consigo ver isso porque eu estou usando a minha visão, certo? Ô, Pró, se nós temos a visão, eu já tive aluno que me perguntou isso, se nós temos a visão. Por que é que tem gente que usa óculos, né? Porque muitas vezes alguém pode ter, a pessoa pode ter algum probleminha na visão que precisa usar um recurso, que no caso é o óculos, para melhorar essa visão, certo? A mesma coisa na audição. Existem pessoas que também podem precisar usar um aparelhinho no ouvido para poder perceber melhor os sons lá do ambiente, tá? Mas todo mundo tem, todo mundo nasce com os cinco sentidos, tá? Ali também nós temos o tato. O tato é que vai fazer com que a gente consiga compreender como é que tá ali, né? O ambiente, se tá quente, se tá frio, né? Por exemplo, esses dias fez muito frio, né? Aqui em Feira de Santana, nós que estamos acostumados com o clima mais quente, então nós percebemos logo que esfriou, a mamãe manda logo colocar o casaco, coloca uma meia, né? Por que, pró, que nós percebemos essa mudança de temperatura? Por conta do nosso sentido do tato, certo? Mas não é só o quente e o frio que nós conseguimos perceber com o tato, não. Nós também conseguimos perceber, lembra que eu falei, se o objeto é mais áspero, se é mais liso? Então, o tato vai possibilitar a gente estar percebendo, né? Essas questões aí do quente, do frio, calor, certo? Certo? Temos ali também, olha só, o olfato, que é para cheirar as coisas. Olha lá o menininho cheirando uma flor. Então, o olfato, ele vai fazer com que nós consigamos perceber os cheiros, né? Verdade, que pode ser tanto um cheiro muito bom, como um cheiro ruim. E a gente também consegue fazer essa distinção, certo? Se eu cheirar um bolo que acabou de sair do forno, eu sei que é um bolo, porque é um cheiro muito bom de bolo. Mas se eu sentir, por exemplo, um cheiro de uma comida que ficou lá na geladeira, que apodreceu, que já não está mais boa, o cheiro vai ser um cheiro muito ruim. Então, é através do olfato que eu também consigo dizer se esse cheiro é bom ou se esse cheiro é um cheiro ruim. E o paladar, né? O paladar nós conseguimos sentir os sabores. Então, eu consigo dizer também, né? Não é só dizer se a comida é boa ou se a comida não é boa. Mas a gente consegue ser também mais específico, dizer se é um doce, se é um salgado, se está amargo, né? Porque é que, por exemplo, às vezes a mamãe está ali fazendo a comida e pede, falando, prova aqui para ver o sal. Será que o sal está bom? Será que eu boto mais sal? Será que ficou salgado? Como é que eu faço aqui? Porque ela consegue, tanto ela como nós, né? Conseguimos ter essa percepção que está salgado, que não está salgado, que é um doce, por conta do nosso paladar. Agora, olha lá. Quantos pés? Olha lá. Os pés, né? São um dos órgãos que nos ajudam, porque o nosso pele é coberto com a pele, não é verdade? E a pele é um dos nossos órgãos que ajuda ali a perceber a questão do tato, né? Então, quantos pés nós temos aí nessa imagem? Bora lá. Três segundos para vocês me responderem. Muito bem. Olha lá. Nós temos dois pés. Não é verdade? Nós nascemos com dois pés. E nessa imagem nós temos ali uma pessoa e essa pessoa tem dois pés, certo? O pé é recoberto sempre com a pele, que é o órgão lá do nosso tato, não é verdade? É através da pele que nós conseguimos ver se está frio, se está quente. Se eu lançasse um desafio, eu queria ver quem conseguiria me responder. Na casa de vocês, quantas pessoas moram? Quantos pés será que tem aí na casa de vocês? Na minha casa, só moram duas pessoas, eu e a minha mãe. Se moramos só nós duas, quantos pés tem na minha casa? E aí, o que é que vocês acham? Quatro pés. Não é verdade? Olha só. Todos nós nascemos lá, né? Com o pezinho direito, o pezinho esquerdo. Então, são dois pés. Dois pés meu e dois pés da minha mãe. Então, quatro pés. O próximo é que você vai descobrir quantos pés tem aqui na minha casa. É só você ver quantas pessoas moram na sua casa. Por exemplo, se mora você, seu pai, sua mãe, seu irmãozinho menor. São quatro pessoas. Quatro pessoas próximas. Quantos pés? Vamos contar? Vou ensinar uma estratégia. A gente pode contar no dedinho também. O dedo ajuda. Eu tenho dois pés. Dois. Minha mãe tem dois. Meu pai tem dois. Meu irmãozinho, dois. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nessa casa vai ter oito pés. Certo? É muito fácil fazer essa conta, não é, segundo ano? Olha lá. Quantos dedos será que tem nessa mão? Olha lá. Vamos contar ali? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Geralmente, as pessoas nascem com duas mãos também. Assim como os pés. Não é verdade? A mão direita e a mão esquerda. Tá bom? Então, cada mão, geralmente, também, as pessoas têm cinco dedos em cada mão. Ou, própria, o que a senhora está falando, geralmente? Porque existem pessoas que podem nascer com seis dedos. São casos raros, mas são casos que podem acontecer. Tá bom? Mas, aqui, para o nosso probleminha, nós vamos considerar essas mãozinhas que estão aparecendo na imagem, que são mãozinhas que têm cinco dedos. Se, na minha casa, moram duas pessoas, eu e minha mãe, certo? Quantas mãos temos lá em casa? Nós já vimos que eu tenho duas mãos e minha mãe também duas. Então, são quatro mãos. Agora, e quantos dedos? Agora, a gente vai fazer uma continha que vai ser um pouquinho maior do que a das mãos, não é verdade? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na minha mão, tem dez dedos, ó, nas duas. Agora, na mão da minha mãe, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Minha mãe também tem dez dedos. Então, é só a gente juntar. Quanto é que dá ali dez mais dez? A gente pode juntar e a gente vê que são vinte dedos, não é verdade? Para onde eu posso fazer isso? Na minha casa, posso contar os dedos das pessoas? Pode, pode contar os dedos das pessoas que moram na sua casa. Você pode contar os dedos dos seus coleguinhas de classe, né? Juntar um grupo ali, ver quantos dedos tem, certo? Olha lá. Quanto você calça? Qual é o tamanho, né? O número do seu sapato? Nós já vimos em uma aula anterior, né? Quando nós falamos sobre os números, nós vimos que no calçado, lá no solado do calçado, todo sapato tem uma numeração, certo? Por exemplo, o meu tamanho lá, o tamanho do meu sapato é trinta e quatro, certo? Mas existem crianças que calçam até o tamanho maior do que o meu, existem crianças que calçam menos do que eu, né? Existem adultos também que calçam mais do que eu, e isso varia, por isso que quando nós vamos na loja, nós temos que experimentar os sapatos, não é verdade? E aí, qual é o tamanho do seu pé? Qual é o tamanho, né? A numeração do seu sapato. Então, é muito importante a gente saber, porque pra gente não comprar um sapato nem apertado, né? Que fique desconfortável, que você não consiga nem andar, ou que seja um sapato muito folgado, que às vezes até fica saindo do pé, não é verdade? Olha lá, segundo ano, ó. Agora, um outro exemplo, com outro órgão do nosso sentido, ó. Os olhos, que são os órgãos da nossa visão. É com ele que nós conseguimos ver, não é verdade? Então, olha lá. Quantos olhos nós temos? Nós temos dois olhos, não é verdade? Nós temos o olho esquerdo e o olho direito, certo? Nós vimos que algumas pessoas, né? Podem ter algum probleminha de visão, precisar usar óculos, né? Eu, no meu caso, é pra melhorar aqui a minha leitura, certo? Bora lá. Se cada pessoa tem dois olhos, olha lá, se você juntar os seus olhos e o de mais dois amigos, quantos olhos ficarão? Quanto será? Olha só. Se tem você e mais dois amigos, então, olha lá, segundo ano, vamos tentar juntar aqui, olha lá. Juntando. Eu, olha lá, ó. Eu e mais dois amigos, são três pessoas, não é verdade? Se cada pessoa tem dois olhos, vamos ver, ó. Dois, quatro, seis. Então, são seis olhos, não é verdade? Olha lá, quando temos três pessoas, temos seis olhos. Vocês podem fazer esse exercício juntando, lá na sua escola também, mais pessoas da sua turma. Você pode juntar uma turminha maior, você pode juntar aí cinco pessoas e contar quantos olhos tem ao todo. Você pode juntar doze pessoas, dez pessoas, certo? E aí você conta quantos olhos tem, tá bom? Olha lá. Uma atividade lá, com o tamanho do nosso pé. A gente organizou agora em uma tabela. Esses são alunos que eu tive em uma outra turma. Olha lá, Luciana, Amanda e Rafael. Luciana calçava, né, Era o número, né, que estava lá no solado do sapato dela. Amanda calçava 34 e Rafael 35. Olha lá. Lembra o que eu falei? Que o tamanho do meu pé, né, do meu sapato ali era 34? Bora lá. Então, qual é desses alunos aí que calçam o mesmo tamanho de sapato que eu? Quem conseguiria me dizer? Alguém aí calça 34. Quem será? Será que o segundo ano consegue descobrir? Muito bem. Olha lá. Amanda, Amanda calça 34, certo? Luciana calça 33. O tamanho do sapato dela, a numeração do sapato dela é maior ou menor que o meu, que é 34? O que é que vocês acham? Muito bem, segundo ano. Então, ó, Luciana tem o pé um pouco menor. Na verdade, o sapato dela é menor do que o meu, porque, ó, 34 é um número maior do que 33. E quem é aí que calça o sapato, né, com a numeração maior dos três aí? É Luciana, Amanda ou Rafael? E aí, quem é que calça o sapato aí com tamanho maior? Rafael, na verdade, que calça 35. agora, bora lá? Alguns probleminhas aí, ó, pra gente resolver aqui junto, pra gente exercitar mais um pouco. Na verdade, a Protainá fez um grupo com cinco alunos para a realização de uma pesquisa. Então, ó, importante a gente já ir lendo e percebendo, né, esses números que estão aparecendo. o número que apareceu ali foi cinco, não é verdade? Porque são cinco alunos no grupo, tá? Quantos olhos há nesse grupo? Então, bora lá, os olhos, que são os órgãos, né, do... da nossa visão. Então, vamos ver? Os olhos... Então, bora lá. Se são cinco pessoas, ó... Então, dois... quatro... seis... oito... dez. Então, nós já sabemos que nesse grupo aí tem dez olhos, não é verdade? Vamos... Como é que a gente pode... Agora, colocar isso próximo, no papel. Como é que eu posso anotar isso lá no meu caderno, na minha atividade? Vamos ver? Olha lá, a Pró contou ali de dois em dois, ó. Então, cada... cada tracinho desse representa um olho. Pró, por que que tá junto ali dois tracinhos? Porque cada pessoa tem dois olhos. Então, cada conjunto ali com dois tracinhos representa uma pessoa, certo? Então, ali, ó... Dois, ali é uma pessoa, mais dois, é outra pessoa. Então, agora só é nós contarmos os tracinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Olha lá, são dez olhos aí, nessa... nessa equipe que a Pró separou para fazer essa pesquisa. Certo? a Pró Tainá agora fez um grupo com dez alunos, ó. Agora, a Pró já aumentou a quantidade de alunos nesse grupo. É... para também fazer uma pesquisa, né? Para a realização de uma pesquisa. Quantos ouvidos há nesse grupo? Agora, pessoal, nós temos que pensar que nós temos um número um pouquinho, né, maior. Qual é a estratégia que nós podemos utilizar? Lembrando sempre que os ouvidos, né, são os órgãos da nossa audição, por onde nós conseguimos perceber o som. Não é verdade? Todos os sons, certo? Então, como é que nós podemos pensar aí, Pró? Nós podemos usar várias estratégias, certo? Olha lá. Eu trouxe uma estratégia que foi separar de dois em dois. Ô Pró, por que a pessoa separou ali de dois em dois? Por quê? Cada pessoa tem dois ouvidos, não é verdade? Então, bora lá. É só nós contarmos ali, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Então, nós conseguimos perceber ali, olha lá, que são vinte ouvidos nesse grupo, certo? Pessoal, como nós já vimos nas aulas anteriores, os números, eles sempre vão estar presentes, certo? No nosso cotidiano, nas nossas atividades, mesmo que nós não conseguimos, a gente não consiga ver os números ali. Então, por exemplo, se nós olharmos para os ouvidos, nós não conseguimos ver números, né? Nos ouvidos, mas não significa dizer que os números não estejam ali. Então, nós conseguimos ver sim que nós temos dois ouvidos, nós temos dois olhos, uma boca, não é verdade? Nós conseguimos realizar várias atividades utilizando esses números. E o que é mais legal é que nós conseguimos também fazer essas atividades utilizando várias estratégias, né? A gente já fez, usou aqui várias estratégias diferentes, certo? Então, agora, olha só, só para retomar aqui, lembrando, quais são lá os nossos sentidos, né? Os sentidos do nosso corpo. O tato, que nós sentimos através da pele, não é verdade? a audição, que é através dos ouvidos, o paladar, que é através da nossa boca, o olfato, através do nosso nariz e a visão, que é através dos nossos olhos, tá bom? Segundo ano, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E aí, você já sabe, qualquer dúvida, sempre anotar, perguntar ao professor, não ficar com dúvida, tá bom? Se não entendeu, pergunta de novo, tá certo? O importante é vocês conseguirem sempre compreender o que nós estamos aqui falando para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima aula, tchau, tchau!